Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou lançando aqui no canal uma série de produtinhos baratinhos. Eu pretendo fazer resenha de produtos com valor super inacessível, dando a minha opinião conforme o custo-benefício. É óbvio que a gente não pode pegar um produto de R$3,00 e comparar com aquele de R$15,00 daquela marca famosa. A gente tem que analisar o produto com carinho e ver se realmente é possível usar nos nossos filhos. Com isso, eu quero que todas as mamães se sintam incluídas no meu canal. Eu entendo que nós temos mamães de várias condições financeiras e que nem toda mãe tem o mesmo valor para gastar com o seu filho. E eu quero que todo mundo se sinta incluído aqui, porque por mais que a gente tenha aquele valor bem restrito para cuidar do nosso filho, é possível a gente escolher produtos de boa qualidade e cuidar bem do corpinho, da higiene do nosso filho com valor bem limitado. Basta a gente pesquisar e acabar encontrando o produtinho certo que esteja dentro do orçamento e que supra todas as necessidades higiênicas do nosso bebê. Então, espero muito que vocês gostem dessa série. Eu gostaria muito de fazer ela duas vezes ao mês, mas eu não sei se terem condições. Então, assim, garanto para vocês que uma vez ao mês, né, eu tentarei fazer um vídeo desses dando dicas de produtos bem baratinhos para vocês, tá? Dicas ou não, ou de reprovados, né? Eu quero que vocês saibam a minha opinião conforme eu for testando os produtos. Então, para começar, gente, vou fazer a resenha dos produtinhos da Panvel que eu testei com a Alice. Para quem não sabe o que é Panvel, é uma farmácia aqui da região sul, que tem loja online também, se você tiver interesse em conhecer, é panvel.com.br. E é a farmácia que eu mais compro as coisinhas, né, das crianças e para mim também. Eu gosto muito dessa farmácia porque faz muitas promoções, tem o cartão de fidelidade que eu junto os pontos e troco por produtinhos para as crianças. Então, normalmente, eu sempre vou na Panvel para comprar as coisinhas de higiene, né, aqui de casa. Bom, e para começar, vou falar então da fraldinha, né? Eu comprei mês passado, que é da linha, né, da farmácia. Esse aqui é o tamanho EG, de 12 a 16 quilos. E essa fralda varia muito o preço. Esse mês ela está por R$13,90. E aí a fraldinha é essa aqui, gente. Mas eu não gostei dessa fralda, porque ela é plástica. Eu acho que é possível a gente encontrar fraldas mais baratas que não sejam plásticas. Então, já não gostei. Esse foi o primeiro ponto negativo. Mas mesmo assim eu usei e não deu alergia na Alice, tá, gente? Dentro ela é bem macia, tá? Tem as barreiras, só que essa barreira é bem pequenininha, gente. Então, outro ponto negativo da fralda, que a barreira é bem pequena. E vazou o xixizinho da Alice, não segurou. Talvez para um bebê menor, talvez segure, tá? Mas com a Alice ela está fazendo bastante xixi, assim, não deu certo, tá? Então, foi outro ponto negativo ser plástica e a barreira curta que fez vazar pelos ladinhos, tá? Bom, aqui ela não tem nenhuma regulagem, ó, gente. Nem nada de elasticidade. Então, ela não se molda no corpinho do bebê. O ponto positivo dessa fralda é só o velcro, tá? Não é adesiva. Então, isso aqui ajuda, né, a ajeitar a fraldinha. Mas mesmo assim ela não tem elasticidade atrás, não tem elasticidade dos lados. Então, eu não gostei. Mas mesmo assim eu usei, tá, gente? Como a Alice está gastando muitas fraldas, eu usei porque não deu alergia na Alice. E ela não tem cheirinho. Isso é um ponto positivo também da fralda, não ter um cheirinho. Porque dá para a gente usar nos bebezinhos menores, né, quando não tem cheirinho, tá? Então, para quem não se importa em usar fralda plástica, talvez com o bebê menor, né, que não seja, por exemplo, a Alice tem um ano e onze meses, talvez com o bebê menor de um ano, e essa fralda dê certo, tá? Porque como a Alice se mexe demais, talvez seja por isso que não segurou, né, o xixi dos ladinhos, o elástico não segurou e vazou dos ladinhos, tá? Então, a fralda foi reprovada por mim. Agora eu vou falar para vocês sobre o lenço também da farmácia. E esse lenço aqui é muito barato, às vezes ele sai em torno de quatro e pouco, tá? Ele é bem baratinho. E esse aqui eu não paguei, eu ganhei, né, porque eu comprei três pacotes da fralda e acabei ganhando esse aqui de brinde, mas eu sei que ele é bem barato. Bom, e o lencinho, gente, é assim, ele é bem grossinho, então ponto positivo, né? Porque daí tu não precisa usar muitos para limpar o bebê. Ele não se rasga, ó. Segundo ponto positivo, não faz espuma. Terceiro ponto positivo e não pinga, ó. Ele é úmido na medida certa. Quarto ponto positivo. O que eu não gostei muito dele é o cheiro. Eu achei um cheiro bem forte. Então, assim, agora com a Alice maiorzinha, eu não me importo de usar. Mas se ela tivesse menos de um ano, eu já não usaria. Então, aqui diz que ele é na embalagem hipoalérgico, não deu alergia na Alice realmente, com extrato de algodão e amêndoas. Então, eu acho que o cheiro é por causa da amêndoas, gente. Que tem um cheirinho, assim, mais forte, tá? Mas é um produto que eu poderia usar novamente, porque eu aprovei ele só, né? Com exceção, como eu disse, do cheirinho que eu não usaria numa criança menor de um ano, tá? Mas olha só, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Ó. E ele é bem maciozinho, gente. Tem uma textura muito boa. Então, esse aqui eu recomendo como um produto barato e bom. E esse aqui, um produto barato que eu não recomendo. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Como eu disse, eu pretendo trazer mais resenhas dessas de produtos bem baratinhos pra mostrar pra vocês. Recentemente, eu comprei uma fralda que saiu mais barata que essa. Eu vou testar e vou fazer a resenha pra vocês. E se você tiver alguma indicação de algum produto, assim, com preço bem baratinho pra mim testar, coloque nos comentários que eu vou ir analisando as sugestões e ver o que eu consigo testar com as crianças aqui em casa, tá? Então, se gostou do vídeo, deixe seu like. Um super beijo. Me acompanhe nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo, tá, gente? Tchau, tchau, meninas!